Tem Fox, Crazy for Money, é nóis, C4, C4M Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado tá esquenta e passa que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Não falta pra você sentar, ele é um bom moço Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado tá esquenta e passa que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levada pra você sentar, ele é um bom moço Se ele encaixa direitinho dentro da sua buceta Do seu gol vútil ele entra sem problema Amo funder, buteta, mas prefiro um rabo Pode ser um rabo vir ou um rabo estourado O cu é mais tensão, me dá mais prazer Eu te faço delirar na hora de meter Me dá seu cu, mas rebola com vontade Vamos fazer sexo violento, acordamos na cidade Já comi o cu e pé, no começo incomodou Não achava o buraco, mas depois ele achou Ela socava por trás e eu socava pra frente Ela gemia muito alto, ela é muito experiente Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado pra esquenta e passa que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levada pra você sentar, ele é um bom moço Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado pra esquenta e passa que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levada pra você sentar, ele é um bom moço Mas passou pelo cu e também pela buceza Você na cara dela e ela fez uma careta Ela não gostou, tava tudo labrecado Foi um litro de goza, você está ligado? Madia, eu te amo, você sabe, GB A gente faz de tudo e nem precisa sempre ver Na rua, no carro, no cinema ou num mutio A gente está querendo sexo, tá ligado? Eu tenho mel Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado pra esquenta e passa que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levada pra você sentar, ele é um bom moço Meu pau é torto, meu pau é torto E o pecado pra esquenta e RC que nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levada pra você sentar, ele é um bom moço Eu faço o que ela pede, eu sou foda experiente Tenho cara de menino, mas sou muito exigente Chupa minha pica, vou gozar na sua cara Chupa minha pica, depois pula na minha vara Fazendo todas as posições possíveis do Kama Sutra Com o meu assentado, com minha boca lá na boca Com o dedo na buceta, eu desço elas malucas É menos sem parar, eu amo essa puta Meu pau é torto, meu pau é torto Regado pra esquerda e com a pique nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levanta pra você sentar, ele é um bom moço Meu pau é torto, meu pau é torto Regado pra esquerda e com a pique nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levanta pra você sentar, ele é um bom moço Meu pau é torto, meu pau é torto Regado pra esquerda e com a pique nem louco Meu pau é torto, meu pau é torto Levanta pra você sentar, ele é um bom moço Meu povo é torto, meu povo é torto E o recado pra esquerda e corte que nem louco Meu povo é torto, meu povo é torto Levanta pra você sentar, ele é o povo ouço Eu quero as virgens, quero as piranhas, quero as cachorras Aqui na minha cama, quero as vadias, quero as putas Meto na frente, na boca e na sua bonda